Filiado do supermercado avião, avião que tem a sua matriz ali na Comendador, que inaugurou ontem esta primeira filial. Estamos aqui de novo com o colaborador Dier. Então, Dier, como é que você está se sentindo aí depois daquela belíssima inauguração da primeira filial? Olá, Evie. Bom dia. Primeiramente, bom dia a todos. Queria agradecer mais uma vez ao Jornal Tribuna Mineira, que sempre está aí participando com nós. E ajudando nós. Olha, Evie, como eu sempre digo, para nós foi uma surpresa muito grande. A gente tem que agradecer. Agradecer ao povo por ter abraçado essa causa. O pessoal do Coração de Jesus bastante nos visitou ontem. Esteve aqui participando com nós. E para nós é um motivo de grande alegria, que superou as nossas expectativas. aí, igual, por exemplo, agora a gente está aqui com o coração cheio de alegria, sabendo que as pessoas gostou e aprovou essa empresa que nós estamos proporcionando para o povo aqui. E é isso aí. A gente veio tentar trazer para o povo o que o pessoal busca fora, a gente tentar trazer para cá para melhorar, para a nossa economia melhorar aqui no nosso município. Só temos a agradecê-lo. O Diego, eu ontem, olhando os produtos, eu via que tinha dois preços. Explique aí por que dois preços. Porque, às vezes, a pessoa que está na zona rural se desloca até outra cidade para comprar mais barato, para poder revender. Explique aí o que é que o avião está oferecendo. Pois é, Levi. Então, essa questão dos dois preços na mercadoria só, é porque nós temos o preço dessa mercadoria para você comprar em varejo e temos também o preço para você comprar em atacado. Aí, você tem o preço varejo e o preço que vai sair para você em atacado. Aí, vai somar quantidade vezes aquele preço de atacado. Pode dar aquele preço. Entendeu? Então, quer dizer, uma pessoa que tem um comércio na zona rural e não precisa se deslocar a outra cidade, pode vir aqui, o avião atende. Nossa, pode vir aqui, a gente tenta fazer o melhor. Uma coisa que nós queremos é vender para essa pessoa. Se eu vir aqui sem negociar, nós não deixamos sair, não. Porque nós queremos negociar mesmo. Pois é, o Jornal Tribuna Mineira voltou aqui justamente para esse esclarecimento, porque as reportagens saíram e muitas pessoas me perguntaram na rua como é que é esses dois preços que eles apresentam. Justamente por isso. Exatamente. Tem o preço atacado e o preço de varejo de atacado para poder aquela pessoa que tem um comercinho na roça, aquela pessoa que tem seu botequinho ali, que quer vender, comprar e ganhar. Tem um lucrozinho ainda. Aí a gente tem esse preço para ele em atacado e temos o preço em varejo que a pessoa compra para o dia a dia normal. É uma opção da empresa. Outra pergunta que foi feita. É o mesmo número de telefone lá da comandadora? Não, nós temos o outro número de telefone para atender nessa loja aqui e o número para atender lá embaixo. O de atender lá embaixo é o 99188-2900. O daqui eu não estamos com ele pronto ainda, mas ele vai estar pronto aí e eu vou estar falando. Mas repete por favor aí. O 9188-2900. Pode ligar na loja de baixo que vai atender aqui do meu jeito. Vai passar os pedidos da mesma coisa. O código é 38. É 38. Muito bem, eu agradeço muitíssimo. Viu, Odier? Mais uma vez, em nome dos cojesuenses, que realmente, não só aqueles cojesuenses que nasceram aqui, mas aqueles que adotaram o coração de Jesus. Nós temos também, Levy, o 9201-0036. Entendeu? E o 3228. Tem esse aqui, ó. 1172. Exatamente. Esse aqui é o número que nós vamos estar atendendo. Você entendeu? Esses números aqui, pode ligar, a gente está atendendo e qualquer mercadoria que a pessoa quiser em casa, pode ligar, a gente faz um delivery aí. Pois é, isso aqui é uma prestação de serviço que o Jornal de Tribuna está fazendo, porque as pessoas perguntam e, às vezes, as pessoas estão distantes e querem fazer mais perguntas a vocês diretamente e eu, como jornalista, não sei como responder. O Supermercado Avião só tem a agradecer a população cojesuense e também você, Jornal de Tribuna Mineira, sempre está com nós aí acompanhando os nossos eventos que o Supermercado Avião sempre faz eventos e você sempre está aí acompanhando e nos ajudando com isso aí. Eu só tenho que agradecer o Jornal Tribuna Mineira, Jornal Sério, Jornal Fala a Verdade. E é isso aí, Levi. Não tem palavra para te agradecer por você estar sempre nos visitando. Mas o que eu faço, eu repito, é uma prestação de serviço para informar. Inclusive, quando eu faço uma gravação em qualquer local, eu procuro colocar no meu canal do YouTube, para que fique para sempre. E quando a pessoa tiver dificuldade em saber o telefone de algum lugar, ou então o endereço de um órgão público, é só entrar no meu canal do YouTube. O canal do YouTube, o Levi-Lafetá. Obrigado, meu jovem. Muito obrigado a você. Fica com Deus e sucesso sempre. Obrigado. 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 Obrigado.